Ele, Jesus, veio para o que era Seus e os Seus não o receberam. Isso ainda vigora até hoje na nossa família, na sociedade e na casa. Por isso eu quero que você acompanhe comigo a leitura da bendita e santa palavra de Deus. João 1, de 1 a 11, que diz assim, No princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim que todos, todos que crescem por meio dele. Não era Ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era Seu, mas os Seus não o receberam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.